Começou oficialmente a campanha eleitoral. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Eu quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo. Porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. A fome voltou, a inflação está assustando as famílias e o salário mínimo mal dá para uma cesta básica. Vamos ter muito trabalho para reconstruir esse país. O primeiro passo é vencer as eleições. Tenho viajado muito, levado uma mensagem de esperança e fé ao nosso povo. Mas o Brasil é imenso, por isso eu conto com vocês como sempre contei. Onde minhas pernas não puderem me levar, eu andarei pelas pernas de vocês. Onde minha voz não puder chegar, eu falarei pela voz de vocês. Vamos juntos, nas redes e nas ruas. Falta pouco para a esperança vencer de novo. Lula presidente, o Brasil da esperança. Lula presidente, o Brasil da esperança. Ficou! Lula presidente, o Brasil da esperança! Tchau!